Que agora eu vou conversar sobre alimentação, doutor, que foi um dos fatores que a gente falou e a gente linkou hoje, né, mais ou menos os assuntos a respeito do sal que você utiliza aí na sua casa. Às vezes a gente tá acostumado a usar uma quantidade de sal, né, na nossa comida e que não é necessário. A gente pode substituir esse sal, por exemplo, por algum tempero natural, a comida vai ficar gostosa do mesmo jeito e você usa menos sal. Agora, que sal que você usa na sua casa? Aquele sal normalzinho que a gente compra, mais baratinho? Será que ele é um vilão? Vamos conversar com a minha amiga aqui, que é a Renata Lima, que é nutricionista. Tudo bom, Renata? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. A gente meio que linkou a hipertensão com o uso de sal, por causa daquilo que eu falei, né? Ah, e falam que a primeira coisa que o cardiologista fala, né, pra quem tem aplição alta, é retira o sal da comida. Comida de hospital, não tem sal, comida sem gosto, aquela coisa toda. Isso aí a gente já sabe que é verdade, né? Mas o sal realmente é um vilão ou depende da gente? Depende muito da gente, né? Como ingrediente, a gente sabe que ele vai fazer parte do nosso dia, do nosso dia a dia. E aí, enquanto a gente tá conversando aqui, Miriam, eu não sei se você tá sentindo, mas o aroma desse sal de ervas tá uma delícia. Ele tá exalando. Como vocês podem ver, a gente trouxe aí alguns tipos de sais e eu acredito que a grande maioria das pessoas tem dúvida em relação à quantidade a ser consumida no dia. Em relação, será que existe um sal milagroso? Exatamente. Será que tem um melhor, de repente, né? Então, eu posso ir apresentar, Miriam? Pode, pode. Fica à vontade. Por onde você quer começar? Ó, vamos começar por esse daqui, que eu acho que é o que o pessoal mais pergunta pra mim. Ah, e o sal negro do Himalaia. Esse é o negro. Você pode olhar. A coloração dele é bem bonita, realmente. Ele é aí considerado mais escuro por conta de sais de ferro, tá bom? E assim como o sal do Himalaia, que é o que a gente conhece como sal, o sal rosa, né? Tão famoso. Essa, esse primeiro recipiente, você encontra ele em cristais. E aqui é o moído, tá? Tá. É o mesmo sal. É, aqui ele tem, essa característica mais escura é decorrente aí do ferro que a gente encontra. E aqui, por conta de minerais, como cálcio, magnésio, daí essa coloração rosa. E você começou daí por esses daí serem os mais saudáveis? Não necessariamente, né? Há um, como que eu posso dizer, há uma crença aí popular, onde as pessoas acreditam que pra gente ter uma boa alimentação, uma boa saúde, eu preciso consumir ou sal do Himalaia ou outro tipo de sal específico. Que não são nada baratos. Vamos falar sobre isso também. Sim, não são da nossa região, né? Nada barato, é carinho. Então, o que ocorre, pessoal? Aqui nós temos uma questão aí, eles têm um pouco mais aí de minerais encontrados naturalmente nas rochas. Só que o que a gente tem que observar é se o nosso sal pro consumo, Miriam, ele é iodado, tá? Esse é o primeiro ponto importante pra gente. Isso tá na embalagem? Tá na embalagem, tá? Pra nossa legislação aqui brasileira, por lei, desde a década de 70, é obrigatório todo sal pro consumo humano ele ser iodado. O que significa o sal ser iodado? O iodo, ele é um mineral que nós não produzimos no nosso organismo e também nós não estocamos ele. Daí, né, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, ela entrou com essa estratégia pra que a gente pudesse, já que o sal é o ingrediente e vai ser utilizado no nosso dia a dia, né? É uma forma de suplementar iodo pra população, tá? Gente! Numa forma aí, as quantidades são adequadas e é claro que o iodo, ele previne aí as doenças relacionadas a uma glândula que a gente encontra aqui na frente do, na parte frontal do nosso pescoço e aí previne várias doenças em relação... E existe algum sal que não seja iodado, que é vendido e não é iodado? Ah, e onde eu quero chegar. Não necessariamente sal, tá? Esse sal aqui, por exemplo, do Himalaia, ele vai ser iodado. Tem o iodo naturalmente presente nas rochas, só que tudo isso precisa ser adequado de acordo com a necessidade diária de cada ser humano. Por isso que os importadores de sal aqui, a Anvisa, ela já deixa muito claro que os importadores desse tipo de sal tem que se certificar de que esse sal vai ser iodado. Então você vê que nem sempre o que é mais caro e o que tá na moda é o que é bom pra gente. Sim. Se eu usar, por exemplo, o sal refinado, que é o mais baratinho, aquele que você encontra no mercado, cadê? Ele tá aqui, ó, né? É o sal marinho normal que você encontra aí. Se eu usar ele numa quantidade menor, às vezes eu tô tendo mais benefício do que eu usar um sal caro? É isso? Na verdade, Miria, a quantidade, tem muita gente aqui que não sabe, até é importante essa pergunta. Não sei se as pessoas têm ideia, mas são 5 gramas de sal que é recomendado pra gente consumir ao dia. 5 gramas é o quê? É quanto tem naquele saquinho de... Aquele saquinho de restaurante, você vai ver, ele tem 1 grama de sal. Então são 5 saquinhos daquele. Tudo? Pro dia todo? Pro dia todo. Você tá brincando? Pro nosso dia. Não estamos falando só do que você cozinha, não. É tudo que você ingere, é isso? Então por isso que é importante, a gente é sempre, as pessoas que gostam de cozinhar, a gente sempre orienta. Usa o sabor, pega a comida, outros temperos do seu gosto. A gente tem tanto tempero aí natural que não tem contraindicação. Um orégano, a gente coloca o limão que potencializa o sabor aí. E aqueles tabletinhos de caldo de carne? Ótimo. O pozinho do amor? Os temperos industrializados que a gente atende muitas famílias que ainda utilizam. Dão aquele sabor, só que infelizmente, pessoal, pra cada 5 gramas de sal, Miriam, a gente tem 2 mil miligramas de sódio. Um tabletinho daquele tem um pouco mais de 2 mil miligramas de sódio. Meu Deus! Só que muitas pessoas... É um veneno! Só que muitas pessoas me questionam assim, Renata, mas eu não vou comer somente aquela preparação que eu utilizei. Eu falo, ok, vamos pensar então. O nosso dia a gente tem que comer de uma forma fracionada e nós vamos encontrar o sal em outros alimentos. E como não? Então a gente precisa ter o bom senso. É que eu sempre falo, na alimentação precisa ter o equilíbrio. Tá. Então nem sempre o mais prático é o melhor, né? E nem mais o saboroso também, né? Porque às vezes a gente joga aquele caldinho lá numa carne e tudo, não vamos negar. Fica um gosto bom? Fica, fica uma delícia. Mas e aí? O tanto de coisa que você tá consumindo que não é bacana, né? Nós temos os outros alimentos que vão conter sódio. Sabe o que eu já ouvi falar também? Desculpa te interromper aqui. A gente come um negócio desse aí, tudo salgadinho, tudo... Depois você bebe bastante água, dilui. Eu já ouvi isso na internet. Não dilui nada. Não, na verdade a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque assim, igual eu te falei, 2 mil miligramas de sódio é muito fácil a gente ultrapassar. As pessoas se esquecem que o sódio, ele é um mineral e ele não tem sabor, Miriam. Muita gente confunde também. O sal com o sódio. Então o sal é o nosso tempero culinário, ele vai... A composição dele é cloreto de sódio. Então eu tenho cloro e eu tenho sódio também. O sódio, ele atua como conservante. Então pra ficar bem fácil, pra ninguém esquecer, todo aquele alimento que ele demora mais pra estragar, que a gente compra, que tem embalagem, ele vai ter mais sódio. Ah, ele tem sódio porque precisa ser conservado. Todo aquele alimento natural que estraga rápido, ele tem sódio também, naturalmente presente. Naturalmente. Mas pra vocês terem uma ideia, um pão francês, o pão de sal, que é da nossa região, ele tem 300 miligramas de sódio. Então já comi os meus 300 de hoje. Se você trocar, Miriam, vamos pegar aí um substituto aí de carboidrato, de café da manhã, por exemplo, 50 gramas de tapioca, que dá em média 2 colheres de sopa, 1 miligrama de sódio. Olha a diferença, olha a diferença. Vamos começar a fazer essas substituições? Daqui a pouco eu volto aqui, Renata. Tá, joia. Eu quero mostrar esse aqui cheirosinho, ó, que é o sal com as ervas. Eu quero saber se isso aqui é legal mesmo e saber se o sal light é light mesmo. Tá, joia. E vamos ajudar também a gente mesmo a se alimentar melhor? Eu comecei a falar do sal aqui com a Renata Lima, que é nutricionista no outro bloco. Agora a gente vai acabar de mostrar os outros tipos, né, Renata? Cheguei no mercado. Qual sal eu escolho pra levar pra minha mesa? Tem um que você possa me indicar ou não? Olha, então depende muito do objetivo da pessoa. Por exemplo, algumas pessoas ainda não sabem sobre a flor de sal. Você pode até olhar os cristalzinhos, ó, lembra? A flor de sal, daí que é originário do nome, né? Então, só que tem um detalhe. Esse tipo de sal, ele é utilizado pra finalizar a preparação. Não dá pra eu cozinhar, por exemplo, eu vou refogar um legume. Eu colocar igual a gente utiliza aí o sal comum, né? Por que que não dá? Porque aí esses sais, esses pequenos, esses pequenos cristalzinhos, eles se dissolvem. E o legal de você adicionar, finalizar uma preparação com esse tipo de sal, é realmente deixar em cima. E dar aquela crocânciazinha na hora que a gente come, né? Sim, justamente. Tem uns queijos que são assim, não tem, Renata? Que você sente o cristal do sal. Sim, e tem agora também, acho que entrou uma moda aí do chocolate que você finaliza. Ah, chocolate, é. Chocolate com cor de sal. Mas é claro que sempre comer tudo com moderação, né? Outra pergunta pra você, antes que você me responda. Claro. O sal grosso, esse aqui, ó, aquele lá da picanha, né? Do churrascão. Do churrasco. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que o sal grosso eu coloco no moedor e eu levo à mesa. Ele muda alguma coisa ou é só o refinamento? Não, não. É só o tamanho dos cristais, tá? Então, assim, ele é menos, ele não tem aí, ele não passa pelo processamento igual o sal refinado passa, ele é iodado da mesma forma, tá? Só que aí, por conta aí dessa diferença dos cristais, realmente a pessoa pode moer, pode bater no liquidificador e tá utilizando aí no preparo culinário sem problema. E a pergunta que não quer calar, qual é o melhor sal pra eu levar pra minha mesa? Na verdade, nós não temos aí um sal milagroso. Assim como nenhum alimento. Ou menos pior, vai. O que a gente pensa é sempre aí numa alimentação equilibrada, igual o doutor falou. Exame de sangue em dia, né? Exame de sangue, fazer o exercício físico de uma forma adequada, a gente tem um conjunto de fatores. Mas a gente pode ir analisando, olha, os chefes de cozinha, enfim, pras preparações, daquele toque especial, você pode estar utilizando a flor de sal, por exemplo, o sal de ervas que eu te falei no início, que tá com esse cheiro maravilhoso. Ele já vem assim, temperadinho? Não, você pode comprar ele assim, mas a pessoa pode fazer em casa. Você pega o sal comum e aí você vai pegar as ervas desidratadas, você bate no liquidificador, e você tem o seu próprio sal de ervas. Com essa medida, você pode estar também apreciando aí, melhorando o paladar, né? Melhorando o sabor dos alimentos, utilizando menos sal e utilizando mais temperos naturais. Seria uma boa estratégia aí pra que a gente possa diminuir um pouquinho do consumo de sódio. E o sal light, que eu deixei a pergunta no outro bloco. Bate palma de novo, né, gente? Tô batendo palma hoje o tempo todo. O sal light, esse aqui, você pode ver que ele é bem parecido com o sal marinho, ele é muito parecido com o sal refinado. O sal light, na verdade, ele vai ser composto aí 50% de sódio, 50% aí de potássio. Seria uma estratégia, tá? Pro hipertenso, pra consumir aí menos sódio. Só que vale lembrar, não adianta a gente consumir esse tipo de sal, porque ele contém menos sódio e aí utilizar, de repente, mais na preparação só porque ele tem menos. Ah, eu posso usar à vontade, então. Será que a gente consegue... É, é. Será que a gente consegue adequar o nosso paladar à quantidade de sal? Como é que eu consigo? Aquela pessoa que tá em casa que gosta de uma comida salgadinha, né? Como que ela consegue diminuindo aos poucos, talvez? Como é que é? Isso, você falou tudo. É a diminuição gradativa, né? A gente precisa dar um tempo pras nossas papilas gustativas, que são as responsáveis por receberem aí todo o nosso paladar. Então, essa mudança, ela leva, em média, uns 3 meses. E aí, é importante que a gente sempre oriente a pessoa, tá diminuindo gradativo. Então, se ela ainda utiliza o tempero industrializado, ela pode tá diminuindo o tempero industrializado, aumentando mais os temperos naturais, tudo de uma forma gradativa. Eu queria fazer uma pergunta pro doutor, a respeito do sal também, relativo à hipotensão. Doutor, o pessoal fala, geralmente, assim, ai, tá com a pressão baixa, corre lá, pega um pouquinho de sal, coloca embaixo da língua que a pressão sobe. É mito ou é verdade? Na verdade, pode até subir a pressão, mas não é recomendado. Tá. Porque a hipotensão, ela pode vir com outras patologias. O sal acaba retendo o líquido, então nunca fazer isso. Não faça. Não, não faça. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E o hipertenso, longe do sal também. Com certeza, é. Acho que a Renata tá explicando muito bem. E é um grande vilão. Porque eu percebo que alguns pacientes têm muitas dúvidas com o que é o temperar o sal, é colocar o sal. Certo. Embutidos, né, Renata? Tem muito sal, né? Sim, sim. No preparo do alimento, né? Então, já tem que contar com isso também. Sim, é aquela velha história. São 5 gramas de sal ao dia, mas eu ainda vou consumir outros alimentos. E quanto mais industrializados a pessoa consome, mais sódio, sem perceber, ela tá ingerindo. Lembrando que o sódio, por ele não ter sabor, ele pode ser encontrado nos alimentos doces também. Só uma coisinha do sal light, que eu não falei, não é recomendado pra quem tem aí problema renal, pra quem faz hemodiálise. Por isso que sempre que a pessoa for utilizar aí um determinado tipo de sal, é importante que ela converse com o seu médico, com o seu nutricionista, porque cada caso é um caso de saúde, a gente tem que analisar de uma forma individual. Muito bem. Renata, adorei você, adorei as explicações. Muito obrigada. Muito obrigada. Porque é importante, né, gente? A gente vai muito no automático, faz a comidinha do mesmo jeito, todo dia, já tá acostumado, pega aquela colherona de sal e coloca. Vamos diminuir, vamos cuidar da saúde, né? Posso só falar mais uma coisinha? Domingo, agora, a gente vai estar aqui, a equipe da Unimed São José do Rio Preto, nós vamos estar realizando um evento na Avenida Filadélfia, Gouveia Neto, sobre, nós vamos fazer a oficina do sal, nós vamos ter alongamento, zumba, vamos ter a equipe da enfermagem pra tirar as dúvidas. Dia 28 de abril, a partir das 8 horas da manhã, lá na Avenida Filadélfia. Muito bem, parabéns pra Unimed, viu? Valeu. Obrigada.